E aí, galerinha, belezinha? Bad Bunny mais uma vez. Hoje eu vou estar mostrando pra você como você pode usar o Bigolive, 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 Bigolive. Esse aplicativo, veja na descrição do vídeo. Aplicativo que você pode conversar, trocar ideia com o pessoal e tal, fazer umas amizades. Tem live de vídeo, tem live de áudio. Eu vou te mostrar aqui rapidinho como é que você usa. Então, primeiramente, baixa o aplicativo e você vai cair nesta tela aqui. Pra você fazer o login, eu vou fazer o login aqui, primeiramente, com a minha conta do Facebook. Está aqui, ó, Last User. Então, eu vou clicar no meu símbolozinho do Facebook. Ele vai dizer pra abrir, eu vou dizer que sim. Vou dar o acesso e eu vou logar aqui, então, com a minha conta do Facebook. E eu vou te dar a manha aqui pra que você saiba uma paradinha bem bacana. Quando você entra no aplicativo aí, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai clicar aqui do lado direito onde tá escrito esse Mi. Tá vendo ali o Mi que tem o número 3? Clica ali, vai na casinha. Pronto, clicou na casinha, você está na tela principal aqui. Você vai clicar aqui na bolinha aqui, ó, onde tá a sua foto. Clicou onde tá a foto, na minha bolinha lá. Você tá vendo ali que eu cliquei? Onde tá em cima do Dom lá. Cliquei em cima do Dom, na fotinha. Agora eu vou clicar no quadradinho lá em cima, embaixo, da onde diz o 26 lá. Vou clicar lá. E aqui é muito importante essa primeira fase aqui. Porque você vai mudar o seu nome aqui, ó. Tá escrito nome. No seu caso vai ter um ID. A galera geralmente não gosta do pessoal que é ID no aplicativo. Então é assim que você troca o nome. É só você entrar aqui e trocar o seu nome aí. Pode colocar qualquer nome, certo? Quando você já tiver um ID bacana, você pode preencher todas as outras informações aqui. Eu vou mostrar pra você como você encontra um chat, então, pra você trocar ideia com a galera. Você vai clicar aqui onde tá essa bolinha aqui onde tá escrito Home. Tá vendo aqui do lado esquerdo ali? Clicou ali. Ali em cima vai tá escrito ali, ó, chat. Tá vendo ali, ó? Um, dois, três. A terceira opção lá que tá escrito chat. Eu vou clicar lá onde tá escrito chat. Cliquei onde tá escrito chat. Eu vou clicar aqui do ladinho direito. Em cima do número 63, na fotinho preto do rapaz de óculos. Tem ali um filtrozinho ali, ó. Eu vou clicar ali. Cliquei lá. Abriu essa telinha aqui de Multifunction. Aqui, ó. O filtro, né? Com todas as opções. Então, ó. Bem facinho. Se você quiser só live de áudio, você clica em áudio. Se você quiser ver o pessoal na tela, você clica em Multiguest, certo? Clicou aí, você vai achar o país que você quer conversar. Eu vou conversar com o pessoal do Brasil. Então, eu vou selecionar Brasil e vou dar um OK. Aí apareceu todas as lives de vídeo que estão rolando agora, este momento. É 4 horas da manhã. Tem tudo essa galera aí conversando e tal. Então, vamos entrar aqui em algumas lives pra você ver, só pra gente passar de rolê. Então, eu clico em uma. Olha aí, ó. Galera conversando aí, certo? Tá todo mundo trocando uma ideia e tal. Pra mim entrar nesta live aí, eu tenho que clicar aqui no maisinho. Tá vendo esse maisinho que está aqui embaixo da foto desse rapaz que está falando ali de Toquinha? Se eu clicar ali, eu entro na live, certo? Eu entro na live da garota. E o seguinte, quando você entrar na live do pessoal assim, é bom você sempre entrar com câmera aberta e sem camisa. Porque se você entrar numa live, por exemplo, com a câmera fechada, sem camisa, esse tipo de coisa, o pessoal vai te tirar da live. Porque não pode ficar sem camisa no aplicativo. Então, muito cuidado aí, certo? Não pode entrar fumando também e nem bebendo. Então, muito cuidado aí. Pra conversar com live de áudio, vamos ver como é que é a live de áudio. Você clica aqui no filtro, vai lá e clica em áudio. Aí clica em ok. Aí ó, live de áudio aí, a galera conversando em live de áudio. Como é que eu entro pra conversar com esse pessoal em live de áudio? Você clica no botãozinho mais lá. Quando você clicar no mais, você entra na live de áudio e você vai estar falando com o pessoal aí, certo? Então, é assim que você cria. Se vamos ver como é que você queira criar uma live. Vamos dizer que você quer criar a sua própria live. Você vai aqui nesse botãozinho do meio onde tem a camerazinha. Clica aí. Aí vai abrir aqui. Aí ó, o meu tá aqui. Eu vou clicar em uma live de áudio. Então, uma live de áudio, por exemplo. Eu posso escrever aqui qualquer título e tal. E eu clico em ok. Aí vai abrir a minha live de áudio. Olha aí ó. Aí, certo? Então, agora eu estou numa live de áudio. Essa aqui é a minha live de áudio. E agora é o seguinte. Se eu quiser fechar as casinhas aqui pro pessoal não entrar. Eu clico aqui em cima da casinha e faço assim ó. Lack mic. Ou fecha o microfone. Quando eu fizer isso, fechou automaticamente o microfone, certo? Olha aí ó. O Maurício entrou. O Caide entrou. Então, é essa forma que você pode abrir a sua live aí. E aí, trocar ideia com a galera. Se você quiser simplesmente ver live de outros países, vá no Explorer aqui. E aí, clique no país que você quiser. Falou? Eu fico por aqui. Brazuca. Aqui na nossa continha aqui pra ensinar você. E eu volto com muito mais vídeo pra você. Falou? Bad Bunny mais uma vez. Agora mostrando pra você. Entra lá, troca uma ideia com a galera. Tem várias pessoas aí fazendo live. Você pode ganhar dinheiro com o aplicativo também. Através aí de ir arrumando uma agência. Então, não entra fazendo live achando que você vai ganhar dinheiro. Não. Você tem que achar uma agência antes, certo? Veja na descrição o link. E eu fui!